Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Já deixa o like logo no início, se você está gostando da série, vai ficar boa, espera uns 10 vídeos aí que vai ficar melhor, calma Vamos embora, é o seguinte, vocês viram que ontem eu fui demarcar uns locais para colocar as caça-niques, tá ligado? Aquela última que a gente foi, que foi o melhor local que a gente achou, não dá, porque ele já tinha dono Então eu acabei achando o local aqui, acabei de descarregar a última caça-nique que tinha aqui Já botei naqueles outros 4 locais lá, que eu marquei já lá no China E tem esses 3 locais aqui, eu achei essa garagem, já trouxe aqui, eu tive que trazer nesse carro porque eu estou sem caminhão ainda Então eu tive que trazer um em um, cara, eu tombei o banco aqui, eu tombei o banco para frente e eu consegui trazer O carro ficou até rebaixado, mas tá bom Então eu botei 3 nesse lugar aqui, essa aqui eu botei, essa aqui é 50 fichas, essa daqui é de 100 fichas E essa daqui é de apenas 25 fichas, para aquele cara que quer começar, tá ligado? Vai fazer as coisas, eu vou fazer um teste nas 3 para ver se elas estão funcionando Eu acabei de ligar elas, eu tenho que dar uma checada nas outras também para ver se elas estão funcionando E hoje a gente vai começar a vender as fichas e eu também vou nas outras favelas verificar se o pessoal está lá Provavelmente já vão estar lá E hoje tem a reunião com os caras da favela 1 Eu vou denominar como favela 1, não vou falar o nome da favela Lá é favela 1, foi a primeira que a gente foi A gente vai na segunda favela hoje, de boa? Deixa eu só fechar aqui o porta-malas aqui Pronto, é automático Deixa eu só agora guardar esse carro e colocar aqui Que esse vagabundo passar aqui Exemplo, polícia civil Porque tem civil nesse caralho aqui, tio Então o que a gente tem que fazer? Tem que esconder, mano Vamos esconder aqui embaixo, aqui ó Aqui vai ser nosso esconderijo de carro, ó Aqui é GG, ó, aqui é GG Não tem como ver, tá ligado? Nem se o cara quiser, mano Aqui já era, vou deixar até meu carro aberto aqui Vamos checar ali pra ver se as máquinas estão funcionando certinho Que agora eu vou mandar todo mundo vir pra cá E ir pra aquele outro local, tá ligado? Aqui, ó Aqui fica um local, ó Essa casinha aqui, ó Todo mundo vai poder ter acesso E também no China Que é por aqui, tá ligado? É nessa área aqui, mais ou menos aqui, ó Nessa redondeza Vamos ali checar, uma por uma Esqueci que as fichas estavam dentro do carro, mano Peguei 175 fichas Por quê? Uma máquina é de 100 A outra é de 50 Ou de 25 Vamos ser Primeiro nessa aqui Que é de 50 Vambora Vamos sentar aqui, ó Dá pro cara sentar tranquilamente Vamos testar aqui Vamos jogar uma vez só Cada uma Só pra testar Vambora, hein Aperta aí o botão Vamos ver se eu vou ganhar Vamos ver Pá 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 Ganhei 100 fichas Ó Já ganhei 100 fichas, hein Brincando aqui, hein Vambora Agora vamos nessa aqui Mas é lógico Nunca joga isso na vida real Isso aí é crime, tá ligado? Isso aqui é só um jogo Que a gente tá demonstrando O que acontece na vida real Vambora, hein 25 fichas, hein Vamos ver quanto que a gente vai ganhar aqui Papam, papam, papam Ganhamos 200 fichas, irmão Que que é isso, tio? Botamos 100 Botamos... Ó, vamos ver, hein Nossa, mano Muita gente vai ganhar muito dinheiro aqui, ó 25 fichas, hein Vamos ver, vamos ver Quanto que eu vou jogar aqui Pá Vamos jogar, hein Mudei a câmera Você pode mudar as câmeras, ó Pra saber qual ângulo você quer ver Essa aqui ficou a melhor pra mim Ganhei 50 fichas Joguei de graça aqui Ganhei o dobro, quer dizer Então Eu entrei com 175 fichas E estou saindo com 350 fichas, irmão Tá vendo aí? Vai dar uma grana isso aqui Eu tô falando, filho Vou vender as fichas, irmão Então Só nessa brincadeira de teste aí A gente já ganhou Então Aqui é um local muito todo, velho Isso aqui vai gerar muita grana, velho E eu vou, lógico, né Vou ganhar muita grana também Eu tô pensando O cobrado, não Não sei Será que eu consigo cobrar dos caras Antes dele usar aqui também, cara? Tô pensando aí, tio Meu negócio é ganhar dinheiro, caralho Eu quero pegar minha Ferrari FXX lá, irmão Vocês viram, né Eu quero pegar minha Ferrari Vambora Vamos checar os outros locais E eu vou Como falta tempo ainda Eu tô gravando É 6h30 E eu marquei com ele 7h30 lá naquela favela Então o que eu vou fazer Eu vou lá na favela As outras favelas Pra ver Conversar com os caras logo também Pra adiantar Que, meu irmão Quero ganhar grana, tio E vamos espalhar Ah, outra coisa É jogo de bicho Eu também vou fazer o jogo de bicho Eu vou espalhar uns locais Os caras vão poder Pegar número, tá ligado? Vão falar jogar no bicho E aí toda Toda quarta Eu pego e solto a federal, tá ligado? Os caras Eu tô checando Eu tenho outra coisa que eu vou fazer Mas não vou falar aqui Que eu acho que eu vou gerar Muita grana, irmão Ninguém nunca fez na história, irmão Ninguém nunca fez na história Isso me deu muitas ideias Aqui tem uma favela já, tá ligado? Eu poderia ir lá E tem gente ali Calma, deixa eu checar Parado lá no China primeiro Vão lá no China Checar aquilo lá primeiro Vamos lá Nossa, mano Essa ideia que eu tive Vocês vão ver, mano Deixa eu só botar ela em prática GG, tá ligado? Que aí ninguém vai poder fazer igual Por isso, tá ligado? Calma Ó, pra não chamar atenção O que que eu vou fazer? Eu vou guardar o carro aqui em cima, ó Já deixo o carro aqui em cima Que aqui tem o quê? Aqui tem uma garagezinha, tá ligado? Aqui tem um lugar pra você botar os carros Então todo mundo Eu vou recomendar Deixar o carro aqui em cima E ir a pé, tá ligado? Ah, veio a polícia Mano Deixa a polícia pegar Você não vai ser preso por isso não, irmão Você vai ser preso pela grana, tá ligado? Agora por ficha Tá jogando Você vai pagar uma multa Você vai pagar uma multa ali, tá ligado? Eu que me ferro Se me pegar Eu que me ferro, tá ligado? Eu sou o único Ah! Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês Tem lixeiras, tá ligado? Igual tipo essa aqui Espalhada pelo local Por quê? Você não consegue Ó, essa aqui não é uma lixeira Você não consegue jogar as coisas no chão Quer ver, ó Vou dropar Puf Não dá pra jogar nada no chão Você tem que jogar na lixeira Então se você é novo no servidor Eu recomendo você caçar lixeira por lixeira Porque os caras jogam coisa dentro dela E tu pode pegar de volta e vender Ou fazer alguma coisa, tá ligado? Então tá uma dica aí, mano É uma dica boa Mano, eu vou até dar uma olhada aqui Se alguma dessas lixeiras aqui tá funcionando Essa aqui não tá não Mas provavelmente essa daqui vai tá, ó Vamos verificar essa lixeira aqui Só pra ver Eu não sei quais são as lixeiras que tá funcionando, ó Essa aqui não é Essa aqui também não é Que desgrama, mano É difícil de achar Mas vocês vão achar, mano Tem umas principais aí já Ah, não vou ficar procurando Vamos testar lá a porcaria das máquinas lá rapidinho Ó, de longe, ó De longe já tô vendo brilhar Já tá ligadinha elas Vamos verificar se não tem nenhum civil olhando Pá Tranquilinho Vamos ver aqui, hein Essas aqui é de 25 Vamos testar uma de cada uma rapidinho É a primeira vez A gente vai testar uma de cada uma rapidão Vamos ver se a gente vai ganhar, hein Vamos ver aqui, tranquilinho Eu sempre ganho, tá ligado, ó Vem, vem e vem Ganhei nada Boa, tá funcionando Tá funcionando, tá funcionando essa daqui Vamos sentar nessa aqui também Cadê? Tranquilinho, tranquilinho Ah, o valor da ficha Eu já falei pra vocês É 10 cada ficha Ó, ganhei 50 fichas aqui Então já recuperei a outra lá que eu perdi, tá ligado? Essa aqui também tá funcionando Agora tem essas duas aqui, ó Vamos sentar Vou pegar essa aqui Tá, porra, vem nessa, tá bom Tranquilinho, tranquilinho Vai, caralho Me dá Ah, testezinho Nada Na serra O que você errou é a grana mesmo Vamos ver, ó Essa aqui a gente já tem que ir por aqui, ó Aí Só jogar Bota aqui essa câmera Gostei mais dessa câmera, velho Melhor que tem, ó Você vê de lado Perdi tudo Ó, caralho Deveria ganhar, hein, mano Pô, acertei zero em tudo, caralho Pronto Tá tudo funcionando aí, hein Quanto que a gente saiu daqui? Que? 250? 250? A gente perdeu aqui Nessas aqui a gente perdeu, ó 250 Tá bom, tá bom Como é pra mostrar, tá ligado? Aqui você ganha ou perde Então Eu só joguei uma vez Não joguei a sequência É Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar de roupa Vou tentar achar uma lixeira Pra mostrar pra vocês E aí a gente vai numa favela Conversar com os caras Depois vai na outra lá Que é aquela principal Pra gente já instalar As máquinas lá pros caras Pra saber onde que eles Quer botar na favela Vambora Tá ficando doido arrombado Bateu no meu carro aí, caralho Vou ficar querendo rir lá no meu carro aí mesmo Nessa bomba de cima Tá louco, cara? Tá caixa de sapato, caralho? Porra A casa do caralho, tiozão? Se ferrar Mano, eu tava parando aqui Ele chegou e deu uma porrada no meu carro, velho É as ideias Já joga essa porcaria pra cima, mano Tá metendo no louco Eu tava procurando as lixeiras, velho Bicho trouxa Deixa eu ver se essa lixeira aqui tá funcionando Porra Ele vai bater no meu carro Esse trouxa do caralho, velho Ó, ó, ó Eu vou matar ele se ele bater no meu carro, velho Aê, irmão Capotou o carro aí, irmão? Ah, Zé se fuda Ele achou que eu não ia revidar Capotei o carro aí mesmo Que se dá, vai ser um trouxa Deixa eu ver aqui, mano Eu tenho que ver, cara Onde que tá uma lixeira pra mostrar pra vocês Calma aí Aqui, ó Achei, achei, achei uma lixeira, ó Tá vendo aqui? Isso aqui também dá planos Por quê? Olha só Vamos fazer um testezinho aqui Ah, eu puxei uma fichinha pra cá, ó E se eu quiser pegar e tacar a ficha pra cá? Hum Opa, irmão Vai pegar a ficha, tá naquela lixeira Ah, tá vendo? Ó, então aqui Já jogaram duas garrafas vazias E nove isca nessa lixeira Então você tem que procurar Onde tem as lixeiras, tá ligado? Que funciona Essa é uma, tá ligado? Aquela ali é uma Agora pra você achar as outras São mais de 50 lixeiras na cidade, tá ligado? Pra você achar Então uma das lixeiras é aquela ali, mano Agora vamos lá que eu vou trocar de roupa Vamos trocar de roupa Que a gente tem que ir lá Falar com um monte de pessoal Pra ganhar grana, mano Quero ver gente jogando hoje Então tá, pô, liga, cara Vambora O que que foi, irmão? Não tem... Não sabe de um emprego, não Emprego? É De quê? Qualquer coisa, cara Eu tô desempregado Eu perdi tudo Eu fui roubado Você foi roubado, irmão? Foi, mano Mas o que aconteceu com você? Cara, eu fui... Eles me sequestraram Eu consegui fugir, cara Como é que você conseguiu isso? Deu um tapa na orelha do ladrão e foi Então você é bom, hein? Opa Entendi, entendi Vou fazer o seguinte então, irmão Eu vou ter que fazer Só trocar uma roupa ali Já volto aí E te indico um trabalho maneiro Troco eu Demorou? Demorou É, nóis Trabalho top, hein? É top Vai querer trabalhar mesmo? Quero, quero Então demorou então Já volto aí Rapidinho Demorei isso Já volto aí É foda Esse cara nunca mais vai me ver, cara Eu nem boto o pé mais aqui Deixa eu ir lá trocar a roupa Eu já até era pra ter trocado, mano Só que eu tava sem dinheiro na mão, velho Vambora Vambora Mentiroso do caralho Deu um tapa na cara de alguém sim Aí Meu Deus, cara Eu preciso contratar as pessoas, mano Mas isso vai demorar um pouco, velho Como eu quero fazer tudo no jogo É difícil, irmão Vou fazer o quê? É assim mesmo Vou trocar rapidinho de roupa Cara, quando o cara tem estilo, é outro nível, velho Olha isso, mano Que isso, cara Vambora, mano Vamos lá na favela Ah, meu pai E aí, irmão Tá vendo um carro ali, não, velho? Ué, eu não bati no carro, não, velho Como não? O carro chegou pra frente, cara Olha aqui como é que ficou sua moto Olha como é que ficou sua moto Ué, mas pra mim eu não bati, não, velho Pra mim eu cair um pinho aqui Ué, deve ser esse olho vermelho o seu, não? Eu acho que eu tô mal grise mesmo Ah, deve ser Pô, você é só anelinha, caralho? Sou mesmo Ah, mas você quebra os carros pra pedir as paradas? Como é que é essa parada aí? Você arranha os carros pra isso? Não, não, relaxa Não, tá de boa, irmão Bom trabalho aí Tomara que o teu braço caia, seu arrombado Pô, mate o louco Tá todo meu carro tá parado ali Vambora, vambora lá na favela Vamos lá Vamos conversar com a outra favela Tem uma favela aqui em cima Deixa eu conversar com eles lá Vambora, vambora, hein Tomara que essa favela tenha alguém Vambora, hein, tio Ó, aqui, ó Aqui ela tem bar, mano Essa favela tem bar, tá ligado? Dá bar, olha só Ó o cupim bar Cupim bar É cupim bar, tá ligado? Pô, tem que ter alguém aqui, por favor Vai, irmão Ninguém, tiozão Ah, que isso, mano Uma alma, cara Vambora, favelinha Tem ninguém, tio Nada, 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 tio Vou checar aqui do outro lado aqui Vou checar aqui do outro lado Nada, que isso, mano Ô, favelinha morta do caralho, mano Tá bom, não tem Vamos lá É isso que vão perder dinheiro Vamos checar Vamos checar a outra última lá Vamos ver se tem alguém aqui Aquela hora que a gente passou Tinha gente, hein Tinha gente aqui Na hora que a gente passou Tomara que tenha Tomara que tenha Opa, tem carro aqui Nada, nada Impossível Só porque a gente veio E saíram os caras, irmão Eu vi gente aqui Aquela hora, velho Cadê os caras, tio? Nada Será que eles tão buzinando Aí lá do outro lado? Que esgrama Cadê os caras, velho? Ali Meu pai do céu Porra, já tem gente aqui, mano Vai dar merda isso aqui, eu acho Opa Tranquilo, irmão Quero bater um papo com vocês aí Tem como? Claro, claro Pra ver se atender aquele irmão ali Ah, de boa, então Vou esperar aqui Dois minutos, hein Tranquilo, tranquilo Ah, já tem outros grupos ali, ó Isso ali deve ser máfia Algum caralho, tá ligado? Mano, aqueles caras ali, ó Eu vou nem sair desse carro Quero que ninguém Olha minha cara ainda não Ali aqueles caras talvez, tá ligado, tio? Vamos aí Calma aí, tio Opa, irmão Tranquilo? Boa De boa Mas a gente pode conversar No lugar aí Mais tranquilo Seis Não sei quem é aqueles caras ali Tá Deixa eu falar com vocês aí Eu tô com algumas máquinas aí Eu tô instalando pela cidade As máquinas caça-nique Aí eu tava passando Por favor, por favela Quando eu vim pra instalar Eu tava querendo saber Se o pessoal daqui Tem algum interesse, entendeu? Tá A gente pode conversar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um carro aí Será, irmão? Deixa eu Ah, sim, sim Bora lá Não, aqui pô É, o pessoal tá na rua Sim, sim Tá na correria Vambora, mano O pessoal tá na rua Tá na correria Mas essas caça-nique Dá dinheiro? Como é que é? Tá, ô Se dá dinheiro, hein, irmão Isso daqui é fruto de dinheiro E eu vou dar uma dica Caso vocês queiram isso Bota em locais estratégicos Entendeu? Onde você acha que vai ter Movimentação de pessoas Pra ela poder ver, entendeu? Ou se você não quiser Talvez expor Aí você bota mais escondido E chama o cara pra jogar Em outro lugar, entendeu? Mas aí vai você Você que escolhe o local Deixa eu te perguntar Tem que ser dentro da favela Aqui mesmo Ou pode ser em alguns lugares Assim fora estratégico Que eu não tenho aí Olha Eu tô vindo aqui Pra tentar colocar aqui na favela Se você tiver algum bar Algum lugar aí também Também colocamos Não tem problema É É que eu tô com o pensamento De começar a movimentar Uns lugares aí, tá ligado? Pode ser que Essas máquinas aí Vai me ajudar bastante Vai Máquinas sempre ajudam Isso aí chama atenção Todo mundo O cara tá ali bebendo Ele olha pro lado Sabe? Eu vou tentar a sorte ali Chegar em casa com uma graninha E aí É aí que vem a ver a grana Passando meia hora Passa 40 minutos O cara tá lá ainda Tá lá Ainda sentadinho Gastando a grana, entendeu? Mas como é essas máquinas aí? Então Essa máquina Elas Elas são Exatamente Eu acabei Demorando um tempinho Pra desenvolver elas Mas ela Eu coloquei Programei ela Pra ser o que? Tem uma máquina Que você usa 25 fichas Tem uma que usa 50 Outra 75 A outra 100 E a outra 200 Entendeu? Então assim Eu recomendo Por início Vocês colocarem aqui Aquelas de 25 e 50 Você tá vendo Que o pessoal Tá utilizando muito Você vai me ligar Ó Tô querendo Uma que dá mais dinheiro Entendeu? Uma que o pessoal Tem que usar mais dinheiro Aí eu venho aqui Você escolhe o local E coloco também Entendeu? Eu sou viciado Nessas paradas É e tal É isso que eu tô te falando Tô te perguntando E mais pra frente aí Dependendo A gente também Tem umas mesas aí Entendeu? Dá pra você jogar uns 21 Dá pra jogar um pokezinho Entendeu? Então E quanto é que vai me custar Essa? Mas vamos pro interesse Quanto é que vai me custar Essa parada? Mas aí que tá Qualquer coisa Eu posso fazer o seguinte Vocês mesmo que Organiza aqui? É A gente vai começar A movimentar essa área Entendi Entendi Então Como é que vai funcionar Qual foi a pergunta? Você perguntou? Quanto é que vai me custar Essa brincadeira aí? Então é o seguinte A primeira semana Vai ser de graça Vai ser de graça Depois Eu vou fazer o aluguel De cada máquina Por 2.500 reais por semana Entendeu? Cada máquina 2.500 reais Isso aí vai depender Da quantidade de máquina Que você quer É justo Entendeu? É justo A gente vai ali Como que é a máquina Como eu recomendo pra você De 25,50 Essas aí Que é melhor Que o pessoal Começar a utilizar Pegar o gosto Aí depois Você vai aumentando Elas Entendeu? É isso que eu recomendo Mas aí O que eu tô falando aqui? Que dia que a gente Começa a colocar Essas para instalar E você já vem Fazer uma aula É o seguinte Eu posso marcar Com vocês Passar aqui amanhã Eu passo amanhã Aí eu explico Tudo certinho Igual eu falei pra vocês E vocês hoje Já vê o local Aonde que quer colocar Entendeu? Você vai ali Tira uma foto Aí amanhã Eu venho aqui Você fala Quero um aqui Outro aqui Outro aqui Aí eu No dia seguinte Já vai estar lá Entendeu? Já vem com o caminhão Já bota tudo Então vamos fazer isso Amanhã a gente marca Com a rapaziada Você já explica tudo Pra rapaziada E você já instala Exatamente Então qual o horário Amanhã que eu posso vir Aqui? Ah Nesse mesmo horário Né? Nesse mesmo horário? Às 19h? Isso? Isso Eu vou estar no cliente Ah então tá bom Se quiser passar um pouco mais cedo Sim Talvez eu vou chegar cedo aí Vou viajar pra cá cedo Entendi Então tá bom Eu vou dar umas passadas Por aqui mais cedo então E aí você hoje Já vê o local certinho Onde que tem que colocar aí Já vê E essas paradas Deixa eu te perguntar Tá ilegal A polícia se chegar aí perto Elas vão levar minhas máquinas Então é exatamente Isso que eu tô te falando Essas máquinas são ilegais Elas são As fichas não As fichas você pode falar Que ficha é essa aqui Ah só colecionador Entendeu? As fichas sim Agora as máquinas Elas podem tentar levar Entendi Entendi Então você pode Tá ligado Você que sabe Onde que você quer colocar Aqui na favela É Tem que achar um local safe Então É Então Exatamente Você pode chegar Pra cada comprador De vocês aí Tem um localzinho ali Que se você quiser Gastar uma grana Aí você vai ter as fichas Também Que eu vou te passar As fichas também Pra você vender aí E aí Entendi É um bom negócio É um bom negócio A gente vai investir nesse negócio Tá bom? Então amanhã Amanhã às 19 Eu tô aqui então Tá marcado Beleza Então falou aí pra vocês aí Acho que tem alguém Chegando aí Eu acho que tá até Batendo no meu carro Meu Deus Tô ouvindo Caralho Caralho Trouxa do cara Acho que bateu no meu carro Bateu não? Vambora Não, não bateu não Aí Falou aí Valeu Valeu Nem peguei o nome do cara Amanhã eu pego tudo isso aí Tá ligado? Eu não gosto de pegar nome de início Por que que eu não pego nome? Porque os caras podem desconfiar Tá ligado? Ah, vem aqui pedir nome Eu sou diferente Eu converso com o cara Tá ligado? O cara vê que eu não tenho nada Não tenho nada com isso Tá ligado? Então amanhã eu pego nome Pego número Tá ligado? De todos E hoje eu vou pegar de uns Daquela favela lá que a gente foi Essa daqui é a favela 2 Essa é a favela 2 E tal Já sabe por que eu voltei aqui Opa É que eu esqueci de passar o negócio pro seu aqui Deixa eu passar aqui Tem presente aí pra mim? É, aqui ó É dessa daqui ó Qualquer outra que você vê Que seja parecida É, quer dizer Parecida não Se for diferente Você não aceita Porque é falsificada Entendeu? Essa é a que a gente faz aqui Aquele rapaz daqui? Tem que ser fecha É Então Vou deixar essa aqui Vou deixar mais um aí Pra você passar pro outro também Que tava aí Boa Pra ficar de exemplo Exatamente Já mostra pra ele também É esse aí que a gente vai utilizar aí Essa ficha aqui Tem o valor de quanto? Então Só essa daí Cada um é 10 Entendeu? Cada ficha é 10 E isso Vai ficar tranquilo Aí amanhã eu venho aqui Pra falar mais detalhe Boa, boa Valeu Valeu Bora, vambora Vamos subir aqui Já tem um cara Com GoPro ali De GoPro é osso Pode ir ao caralho Vou mandar esse cara Quebrar esse capacete seu É útil Mete louco não De GoPro Vamos subir de GoPro aí Visão É o que? GoPro aí Pode constar o carro aqui mesmo Ah, onde? Pode constar? Pode deixar aí mesmo De como eu na rua Mas falou que é a rua aqui Dá pra deixar Deixa eu ver aqui Vamos dar azia Vambora E quem é aquele cara de GoPro ali? Visão Ah, só o mano lá do Exato Toião Dá uma parada aí É o Toião ali Marquei É Tá no horário Tá no horário Então A gente tá te esperando aqui Já Ah, pode ver Vamos ver o local aí Pra gente poder conversar Mas tava olhando aqui Um local bem Tinha pra você ver Esse remônio que chegou De capacete Vocês mesmo? Ah, tá que tava com o GoPro Achei meio estranho Vambora, vambora Vamos conversar com os caras Aqui no lugar assim maneiro Achei o lugar um pra caramba Aqui porque nós fazemos Umas festas aqui Aproveitamos Ah, sim Entendi Aí os outros vai Vai escondidinho Aí fica Aí os caras Vai achar o lugar maneiro Exatamente Vai tendo festa Vai jogar ali É Compras fichas Exato Vai tacando ficha aí Pra eles compram Exato Ah, e outra coisa aí Se você estiver Querendo testar Já espalhei Na cidade alguma Já tá funcionando Se quiser Comprar ficha Pra testar Lugazinho que é bom Aí, ó Aqui é o lugar bom mesmo Tipo assim Tipo Tava pensando Colocar aqui Nesse lugar Que tem espaço Porque vai que passa Um velho aqui Tá ligado Exato Aqui é um excelente local Dá pra colocar Aqui umas bastante Tá Deixa eu ver aqui Mais ou menos Aqui Dá pra botar Essa porta aí Você vai utilizar? Não Aqui não Essa porta Vai Não Aqui não Tem ninguém Morando Deixa eu dar uma olhada Aqui no local Mais ou menos Acho que aqui vai caber Olha Por alto Uma seis Aqui dentro Pelo menos Uma seis Aí já tá bom Já tá bom Já tá bom E aí Como é que vai fazer É Só vocês mesmo Ou tem mais alguém Pra gente poder explicar Lá as coisas Não Como é que a gente pode Explicar aí Que eu explico Todo mundo aí É bastante coisa Aí Mas É Eu tenho que explicar Uma coisa Pra coisa Que coisa Você anota Entendeu É Eu vou Vou pegar um bloquinho É Pega uma coisa Pra você anotar É o seguinte Essa explicação Que eu vou dar agora Eu vou mostrar Uma vez Pra vocês E as outras Favelas Eu não vou mostrar Tá ligado Porque senão Vai ficar muito repetitivo Eu já tive um dread grandão Também Os cara rapou Como é que é Eu já tive um dread grandão Que nem o seu Entendi Uma rapada Por que que raparam O seu cabelo Era na escola Sofreu muito bullying E rasparam sua cabeça Na escola Que isso Mas e aí Não voltou lá E depois pegou os caras E meteu o tiro Não Tá ligado Tá ligado Tá louco Tio Mete esses loucos Não Tá ligado Cobrança Sempre vem Tem que vir Nunca faça isso Na vida real É só brincadeira Pode crer Você também Já foi dos corre Aí Tá ligado Aí eu consegui Ter uma visão Dessas paradas Consegui montar O esquema Agora eu estou Espalhando Aí É top Muita gente utiliza Entendeu Bota aqui Bota um funk Aí Vamos lá Para poder explicar Para vocês Pode notar No celular mesmo Para eu te explicar Aqui Tá É o seguinte Vamos para o básico Aqui Os caça níqueis Como é que vai funcionar Na primeira semana Como foi para vocês Eu não vou cobrar aluguel Eu não vou cobrar aluguel Aí depois Cada caça níqueis O aluguel dela É 2.500 2.500 Por semana Por semana Exatamente Por semana Instalada aqui É Cada ficha A ficha Eu vou vender para vocês Por 10 Entendeu Tipo assim Uma ficha é 10 reais Aí as máquinas Como é que é Aí como é que é É Achei que está querendo Abraçar aqui Aí como é que é É Cada máquina Tem a sua Programação Umas usam 25 ficha Outra usa 50 Outra usa 75 100 200 Entendeu E é isso Também que eu tenho Que te perguntar Quais que você quer Eu recomendo De início É de 25 e 50 Pode ser Então Eu recomendo Essas duas É porque Colocar as 6 aqui Exatamente Ou bota 4 dessas aí E bota uma de cada Uma de 50 e outra de 100 É Pode ser Pode ser Uma de 75 e uma de 100 Tá Então tá tranquilo Aí como é que vai ser Cada ficha aí é 10 E falar o peso da ficha É o seguinte Para não ter calote aí O pessoal começar a falsificar as ficha Eu tô usando um material um pouquinho pesadinho Nas ficha Mas Não tem problema Cada ficha Ela tá pesando 150 gramas Entendeu 150 gramas É Cada fichinha Dessa Pesa 150 gramas 600 ficha É 90 quilos 600 Mas se o cara sentar nessa de 25 Aí ele fica até amanhã Entendeu Ele vai jogando Entendi Entendi Então pode ficar tranquilo Pela manhãzinha mesmo Talvez Eu já deixo aqui E aí é só vocês Ligar ela Entendeu Ah demorou Então você pode chegar aqui Então Então aí vai colocar Beleza Então tá tranquilo Bota aqui certinho Aqui já deixo programado Funcionando aqui pra vocês Mas amanhã mesmo Vem que também Pra checar de novo Demorou Demorou Pra gente conversar Certinho das ficha Demorou Deixa eu Exatamente Deixa eu te explicar também Sobre as fichas aqui Como eu te falei Cada ficha Eu vou te vender Por 10 reais Entendeu 10 reais É 10 reais Você vai dizer assim Ah eu quero Tanto de ficha Vamos botar um exemplo aqui Um exemplo aqui Um cara comprou 250 ficha Entendi Ele comprou 250 ficha E aí ele ganhou 500 na máquina Aí ele vai chegar E ele fala assim Então mano Eu quero trocar essas fichas Por dinheiro Correto Dinheiro É importante Aí o que você vai fazer Eu já criei um grupo aqui Eu vou precisar Tá ligado Que vocês Pelo menos dois de vocês Pra entrar no grupo aqui Que eu criei Você vai juntar o dinheiro Dessas pessoas Vai falar assim Tem gente aqui Querendo trocar a ficha Por dinheiro Eu vou vir aqui Entendeu Aí você vai Exatamente Exatamente E como vai funcionar Vamos supor que esse cara Ganhou as 500 ficha Ganhou as 500 ficha ali E quer trocar Essas 500 ficha Vai render pro cara 6 mil sujo 6 mil sujo Tá ligado Aí eu falo assim Mas quanto que ele gastou limpo Ele vai gastar 2.500 limpo Pra pegar essas ficha Mas eu tô dando um exemplo De 500 né Já imaginou Um cara ganhar 3.000 ficha 4.000 ficha Tá ligado Exatamente Então o dinheiro vai subindo Ele pode gastar 250 ficha E no final Sair com 4.000 ficha Tá ligado Entendi Ele gastou 2.500 Mas vai sair com Uns 40.000 50.000 Entendi Tá ligado Então essa é a parada De boa Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a marcação Certinho do local aqui Que é o que eu tenho que fazer É usar a fita métrica Pra onde vai ficar cada um Bom Se você quiser ir pra lá Ou você tem que ir pra mostrar Não Eu vou pegar aqui certinho Eu já tô com a trena aqui já Aí é só esperar aí Que eu já vou terminar aqui Caralho Vamos aproveitar pra ver Como é que é a favela dos caras aqui Né mano Olha esse barzinho cara Mano Que doido isso aqui Vai me gerar uma grana mesmo Aquele lugarzinho ali Que os caras achou hein Porra Um lugarzinho bem escondidinho Tá ligado Eu tive que correr lá Pra pegar comida com o cara Aí já Peguei lá certinho O tamanho Vamos lá Vamos lá então Aqui vai gerar uma grana Então vai mesmo Fazer uma festa aqui Bastante gente Ah todo mundo que chegar aí na favela Se recomendar o cara jogar Tá ligado Vai ter que ser confiante Tá ligado É O que vai querer é o seguinte É o que vai querer é o seguinte Ah eu vou ter que entrar naquela favela Fazer alguma coisa Aí o que acontece Vai junto Tá ligado Então é bom esse lugar escondidinho Que você achou aí Tá ligado Tá ligado Tá ligado Então eu vou fazer o seguinte Então já tá certinho Amanhã já vai tá aí Tá Aí a gente vê esse negócio da ficha Demorou Amanhã talvez é Tá Fala com o pessoal aqui Caso vocês queiram já testar hoje Já tem já Ficha Já tem local pra jogar Entendeu Então já tem meu Já tá no grupo aí mesmo Já manda mensagem Que você estiver querendo Belezão Então daqui a pouco Eu vou ver com os mano Que vocês vão querer As ficha pra testar Então demorou Voltou por aí Então só dá um toque Demorou então Demorou Valeu Valeu irmão É nóis É nóis Vambora Peguei lá o local certinho Pra onde vai ficar Aí velho Favelinha aqui Vai render uma grana hein irmão Deixa eu sair por aqui de ré Ai ai Vou dar um cortezinho aqui mano Eu queria que alguém deles Comprasse pra testar lá Tá ligado velho Mas só que eu acho que Não vai conseguir agora né Primeiro eu vou ter que dar agora Eu tenho que espalhar na cidade aí Tá ligado Do caça-nique mano Vou ver como é que eu vou fazer mano Que eu não posso Eu mesmo tá ligado Vender mano Como é que eu vou fazer cara Tá Vou pensando aqui Calma Não tô ouvindo não senhor Veste do vídeo aí Ah tem 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 sim senhor Sim senhor Sim Pode embarcar Sim senhor Meu amigo Já tomando aquela enquadra civil hein Tu tá armado aí Não senhor Tem mais alguém no carro filho Não senhor Tem certeza Consegue abrir as portas aí Ah o carro é meu senhor Eu sei quem tá dentro Abre as portas aí pra gente Pode Tu abre aqui O senhor pode estar caminhando ali na calçada ali Aonde Na calçada ali Vou lá Vou lá Pode olhar aí Essa calçada aqui Aqui mesmo Hoje eu não tô indo aí meu Pode gastar na parede ali Posso sim senhor E aí como é que tá A vida aí Tá fazendo o que aí Eu tô andando por aí senhor Conhecendo tudo aí Pode sim senhor Eles vão ver a ficha Qual é o caminho do senhor aí É o que? Não entendi Qual é o caminho do senhor aí Minha casa Tá vindo de onde? Eu tô vindo de uma comunidade Positivo E essas fichas aqui? Colecionador Coleciona o que? De ficha de que? Ah Todo tipo de ficha Moeda Sabe aquelas médias de um real Sim sim Essas moedas tudo antiga Positivo É o tio Pode tá pegando o documento aí Do mesmo E aí o carro é seu mesmo? O carro é meu O carro é meu Certo Qual o nome do senhor aí? É Tonho da Silva Pô sim Vou tá verificando a placa ali Eu verifiquei Eu verifiquei Tonho da Silva é o mesmo O carro tá limpo Tudo limpo Sim senhor Você tá só com umas fichas aí no bolso E disse que é colecionador Você é colecionador filha? Sim senhor Colecionador de que filho? Bom Cara ele acabou de falar Ficha Moeda Só quero escutar da sua voz Só um segundo Ah só quero ouvir minha voz Moeda Ficha Tudo senhor Coleciono tudo Videogame Se eu tiver videogame Playstation 1 Playstation 2 Tudo Ah só relíquia então né filho Exato E depois revende né Pra ganhar dinheiro Positivo Positivo Exato Ô filho eu vou tá só orientando aí A abordagem Ele já te orientou? Não Da questão do seu carro Tá com o seu filme muito forte Entendi Tá com muitos roubos aí Na proximidade filho É então Eu vou tá orientando o senhor Que só É até por isso mesmo Que tá assim então O cara fica com medo De chegar perto Ah mas filho Mas aí você vai se abordar Toda hora filho Ah mas é que eu posso fazer Eu já fui roubar nas 4 vezes já Mas aí você fez o boletinho Ah mas que que adianta Ele rouba e vete o pé Mas você tem que fazer o boletinho filho Se eu tiver o visual do mesmo É sempre a moto Você vem sempre de moto Em dois caras junto Pega Pega tudo E vai embora O cabelo E a roupa do cabelo E a roupa do cabelo E a roupa do cabelo E aí já dá pra ter uma ideia E aí a gente já vai atrás Entendi Entendi Tá bom Próxima vez eu faço isso aí Aí eu vou tá orientando o senhor E aí o seu filme tá muito forte Pra tá indo ali na minha cara Contra você Sim sim Mas isso aí é orientação Ou é uma obrigação É uma orientação né filho Entendi Entendi Eu já tô sendo abordado pela polícia já Deu ruim demais Pra gente ter um visual do Ah sim Então tá bom Vamos verificar isso aí O senhor tá liberado aí Pode seguir sua vida aí Muito obrigado senhores Muito obrigado Bom trabalho hein Um ótimo dia aí Senhores também Obrigado total Tá de brincadeira irmão Vi tu parar da frente do meu carro Tirando foto eu acho hein Impossível Aê Você acha que eu vou deixar meu vidro Claro né irmão Por isso que eu já perguntei Se é orientação ou obrigação Deixa ele coisar aí Valeu irmão Diz que eu vou zinar pra civil Você acha que eu sou louco Tiozão Vamos virar aqui Tranquilinho Aquele cara aí Que eu joguei o carro pra cima Eu acho hein mano O carrinho dele tá vermelho hein Caralho Então é isso aí mano Espero que você gostasse do vídeo Acabamos já com o enquadro Da civil Meu amigo do céu Vem que eu falei Que essas fichas aqui É colecionador Mano esses caras Tá ligado Se me pegar Pegar com ficha Nunca vou andar de coisa Vá tio Passa direto aí Se não tá vermelho aqui O que eu vou fazer É isso aí Mete o louco Civil do caralho mano Civil tá rodando Lá e pra cá Toda hora Não dá nem pra mim chegar Na minha casa Vou ter que morar Vou ficar longe desse lugar Tá Esse local Eu vou ter que vir Com roupas diferentes Tudo diferente Tá ligado Esse local aqui Já tô vendo Que tá rodando muita polícia É muita polícia Então valeu Falou Até o próximo vídeo Isso vai dar merda Alguma hora eu sei disso Fui